Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus Não há vida de obras mais junto ao bondoso Deus Eu eleito teu Cristo ao que desceu do céu Talvez está refleto no coração de Deus Eu sei que há perfeita paz junto ao bondoso Deus Encontra-lhe o meu Jesus Junto ao bondoso Deus Eu credo em todo teu Cristo ao que desceu do céu Talvez está bem perto do coração de Deus Eu credo em todo teu Cristo ao que desceu do céu Talvez estou bem perto do coração de Deus Talvez está bem perto do coração de Deus